Fala filhotes do canal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma historinha bem bacana para que vocês reflitam. Então o papo é sério mesmo. É uma coisa que vai ajudar vocês aí a pensarem ou a repensarem os seus desejos, a manifestação das coisas que vocês querem manifestar. E a história que eu vou contar para vocês chama-se A Árvore dos Desejos. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilha com os amigos e é isso aí. Falem para todos os seus amigos, né filhotes, que o protagonista Valdinei Ribas tem um canal e você é o nosso maior divulgador. Bom, brincadeiras à parte. Gente, o papo é bem bacana mesmo, tá? É a árvore dos desejos. Então vocês vejam com muita calma, com muito discernimento de cada coisa, tá bom? Isso aí. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Fui! Beijos filhotes todos! Fala filhotes do nosso canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o papo é um pouquinho mais sério, eu vou contar para vocês uma história, né? Que história? A história chama A Árvore dos Desejos, né? Às vezes até as pessoas falam assim, nossa Valdinei, você brinca, você conta história, você fala um monte de coisa, de cachorro, disso, daquilo. Eu falo assim, é gente, a gente brinca sempre com bom humor, mas na hora que tem que falar sério, a gente fala também, né? Então eu vou contar para vocês uma historinha que chama A Árvore dos Desejos, né? Pois bem, o que é essa Árvore dos Desejos, Valdinei? Há uma famosa parábola indiana que diz que certa vez um homem estava andando e acidentalmente entrou aonde? no paraíso, né? No conceito indiano existem árvores dos desejos, você simplesmente senta debaixo dessa árvore, deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizado e não há o intervalo entre o que? O desejo e sua realização. Pois bem, vamos à historinha então. Então o homem estava lá andando e acidentalmente entrou no paraíso, beleza? Ele viu uma árvore, sentou debaixo da árvore, ele estava cansado, né? Então ele pegou no sono, sobre o que? Sobre a Árvore dos Desejos, beleza? Quando ele despertou, estava com uma fome, aí então o que ele disse? Nossa, estou com tanta fome, desejaria poder conseguir alguma coisa de algum lugar. E imediatamente apareceu, vindo do que? Do nada, uma deliciosa comida flutuando no ar. Ele estava tão faminto que não prestou atenção de onde a comida vinha, né? Quando está com fome, a pessoa geralmente não é filósofa, né gente? Então, beleza. Ele começou a comer imediatamente e a comida estava muito deliciosa. Depois, a fome, tendo passado, olhou à sua volta. Agora, estando o que? Satisfeito, outro pensamento surgiu em sua mente. Qual foi esse pensamento? Se ao menos pudesse conseguir algo para beber, como não há proibições no paraíso, imediatamente apareceu o que? Um excelente vinho. Bebendo o vinho, relaxadamente, na brisa fresca do paraíso, sobre a árvore, ele começou a pensar. Bom, o que está vindo? Eu estou sonhando ou existem espíritos ao meu redor fazendo truques comigo? imediatamente, o que aconteceu? Os espíritos apareceram. E esses espíritos eram ferozes, horríveis. Então, o que acontece? Ele começou a temer. E um outro pensamento, debaixo da árvore, sob a árvore, surgiu na sua mente. Agora, serei assassinado, com certeza? E moral da história, o que aconteceu? Ele foi assassinado. Então, fiotes, esta é uma antiga parábola que tem um imenso significado. Sua mente é a árvore dos desejos. O que você pensa mais cedo ou mais tarde se realiza. Lembra lá dos vídeos do Neve Algodar, que vocês já viram? Às vezes, o intervalo é tão grande que você se esquece completamente que desejou aquilo. Então, não faz a ligação com a fonte. Mas, se olhar lá profundamente, perceberá que todos os seus pensamentos estão criando você e sua vida. Eles que criam o seu inferno e paraíso. O seu tormento e alegria. O negativo e o positivo. E por aí vai. Então, por que eu contei essa história para vocês hoje aqui, da árvore dos desejos? Bom, a importância, gente, de ter cuidado com o quê? Com a negação. Ou seja, a mente e o pensamento que habita dentro dela, cria a realidade. Anexada a quê? A todo o sentimento envolvido. Então, portanto, não deixe o processo ser o quê? Sabotado por você mesmo, né, fiotes? Então, pensem, reflitam sobre essa historinha que eu contei para vocês, né? Supondo que você esteja sentado. Aqui como eu estou? Estou aqui sentado. Beleza. E uma outra pessoa vira para mim e me pergunta assim, você pode caminhar? Você imediatamente vai falar o quê? Claro, né? Que pode, né? E se essa mesma pessoa te perguntar se você pode voar, por exemplo? Bom, imediatamente vai falar, não, voar eu não vou, né? Porque voo é o passarinho, eu somente ando, caminho, né? Então, por que você disse que pode andar e não pode voar? Embasado em quê? Numa lógica humana, certo? Beleza. Mas se você fechar os seus olhos, você não consegue se imaginar voando e consegue sentir todas as sensações? Consegue, não consegue? Então, 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 fiotes, a dica que a gente tem para hoje é para que vocês manifestem as coisas na vida de vocês, para que as coisas deem certa. Existem três coisinhas básicas, né? Que é o pensamento, a energia e a emoção. Bom, esse foi a nossa dica deste momento para vocês. Espero que vocês tenham se deliciado com a historinha. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.